Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma palestra das nossas atividades do PAI, nossos projetos de atividade de menção. É um grande prazer ter o Matheus aqui hoje, nosso ex-aluno, egresso. Quando você se formou, Matheus? Que ano? 2018, 2019? Ah, tem tempo que o Matheus se formou. E... 2018. E hoje ele está trazendo um tema super relevante, né? Porque nas relações internacionais a gente está acostumado a tratar sempre da figura do Estado, das organizações internacionais. Então hoje ele está trazendo uma perspectiva mais crítica das relações internacionais. As relações internacionais são partidos de movimentos de resistência globais e locais. Então eu vou ler rapidinho o livro dele, depois passo a palavra para o Matheus. O Matheus é doutorano em Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança pela UF e bolsista da CABS. Mestre em Segurança Internacional e Defesa pelo Programa de Pós-Graduação de Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra. Durante o mestrado, foi bolsista a CABS para a defesa no projeto Em Torno Estratégico Brasileiro, o Néxio entre Formação de Região, Diplomacia e Cooperação e Defesa. Possui graduação em Relações Internacionais aqui, na UCB, onde também participou de projetos de iniciação científica. E ele é membro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa Média e participou do Laboratório de História da Política Internacional Sul-Americana. Matheus, muito obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui novamente. Boa noite a todos e todas. Estão me escutando? Não, não, não. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Luísa por o convite de estar aqui hoje. Agradecer a presença da diretora Vanessa, diretor Wellington, perdão, e os demais professores, que na época era a Vanessa que era diretora, então, o professor Tiago, o professor Rodolfo e todos aqui presentes, é uma felicidade muito grande de estar aqui, porque, como a Luísa falou, em 2017 eu estava sentado aí, igual a vocês, e hoje estou tendo a falar para vocês um tema que eu comecei a desenvolver no grupo de pesquisa durante a iniciação científica que não se teve com o professor Luísa. Então, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, podendo falar para vocês. Passa uma história, assim, na minha cabeça, em todos os momentos que eu vivi aqui. Então, acho que foi muito importante estar aqui hoje. Basicamente, o que eu vou tentar falar com vocês, eu não quero me prolongar muito na parte teórica, mas eu vou acabar tendo que entrar nessa parte. Eu sei que é um pouco chato, alguns alunos já falam, pô, vou ficar estudando teoria, para quê? Mas é uma teoria que vai te dar uma base muito importante para como você vai entender essa realidade, sabe? As análises vão ser feitas a partir de teorias. Então, acho que o que eu vou tentar fazer aqui é fornecer mais uma ferramenta teórica de análise para vocês poderem entender um pouco o que são esses movimentos de resistências globais e locais e a partir do pensamento crítico das relações internacionais. pensar um pouco esses movimentos, de certa forma, bem junto com o movimento das relações internacionais e de ampliação dos temas e das agendas de pesquisa. Eu não sei se vocês já tiveram teoria 1 e 2, mas a teoria 1, na disciplina, é basicamente você estudando as relações entre estados, relações de poder entre estados, como esses estados vão se interagir na prevenção de uma guerra, enfim. Então, tradicionalmente, a teoria de relações internacionais elas caem em uma armadilha que o geógrafo John Wagner vai falar que é uma armadilha territorial. É como se a concepção espacial das relações internacionais só existisse um território nacional. O único ator possível nas relações internacionais seria o Estado moderno. E isso, o Estado, por si, só não é problematizado. Ele é tomado como dado, ele é tomado como histórico. Você não tem uma... Você não leva em consideração os processos históricos e sociais que vão construir esse Estado como o que a gente tem hoje. Então, esse Estado, ele não está ali por si só. Ele foi construído. Então, é uma problemática que essas teorias tradicionais não vão saber lidar. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é uma forma de superar essa armadilha e propor outras formas de pensar a disciplina das relações internacionais que, o que eu vou tentar apresentar, é a partir de uma teoria que chama teoria decolonial. Eu não sei se ela normalmente não é uma teoria que é incluída nas grades de RIA. Eu estava conversando com a Luísa mais cedo. Ela falou que já foi incluída na emenda da matéria, que é bem interessante. Mas fazer uma ressalva para a gente não confundir com as teorias pós-coloniais. A teoria decolonial vai surgir, basicamente, com a influência dessas teorias pós-coloniais, mas também divergindo e fazendo críticas a essa teoria. Então, o pós-colonialismo é uma teoria que vai surgir, basicamente, após as colonizações afrasiáticas da Segunda Guerra Mundial. E aí você tem uma série de autores, não sei se tiveram contato, Frantz Fanon, Édouard Said, Stude Hall, e, principalmente, o grupo de estudos subalternos, de anos, da década de 70, com Gaiart Spivak, uma série de outros autores, que pegam do pós-colonialismo francês, que é Foucault, Derrida, Deleuze. Então, a crítica decolonial a esse tipo de pensamento é que eles estão muito presos ainda de uma forma oriocêntrica de produção do conhecimento, que são esses autores franceses, até o marxismo khamishiano. E, de certa forma, estão pensando uma realidade afroasiática. Então, a proposta decolonial vai surgir uma forma de descolonizar esse tipo de pensamento e pensarmos a partir das nossas realidades que é a América do Sul, América Latina do mundo todo. Por quê? Porque o nosso processo de descolonização foi feito no século XIX, não em 1940, a partir de 1945. Então, início do século XIX, o Brasil estava se tornando uma república. Enfim, república não, um império, mas um império independente. Então, são processos de colonizações distintas na formação de como nós pensamos, como vivenciamos essa experiência colonial. Então, o interessante disso é que podemos pensar esses movimentos de resistência na América Latina, lembrando que pensar em movimento de resistência, a teoria colonial não é a única que faz isso. Você tem uma série de outras agendas de pesquisa que podem entender o que é isso. Por exemplo, a sociologia política internacional, que é desenvolvida na Grã-Bretanha, Estados Unidos, tem uma agenda de pesquisa para pensar o movimento de resistência, mas que, ao meu ver, não explica muito a nossa realidade aqui. É uma realidade a partir do Sul. E eles estão muito interessados a pensar movimentos do norte global. Por exemplo, o movimento da nova esquerda na Europa. São temas centrais para eles, e que, para a gente, não faz muito sentido ficar pensando nisso. Então, no decorrer da minha apresentação, eu vou tentar, além de apresentar essa parte teórica, focar um pouco num estudo de casos que eu tenho feito no meu doutorado, que são movimentos de resistência de populações indígenas na América Latina. E, em um caso específico, são os movimentos Maputi do Chile. Então, a primeira pergunta, uma pergunta retórica, é o que é, o que se trata essa teoria decolonial? é basicamente uma estratégia de transformação de realidade. Ela não é simplesmente uma teoria de análise. Eles não estão preocupados somente em ver o que é o seu objeto, mas eles estão preocupados também em fazer uma mudança do mundo, através de práticas e representações. E, esse é um projeto que está no cerne de várias populações indígenas, populações afrodiaspóricas que vieram para o Brasil desde 500 anos atrás. Então, é um processo de luta que não surgiu só na academia. Então, é um processo a partir de experiências locais aqui que tem resistido à colonização europeia. Mas, academicamente, começa-se a pensar essa teoria decolonial a partir da década de 90, um grupo que se chama Modernidade e Colonialidade, fundado em 98, e que busca, basicamente, sinteticamente, sistematizar e apresentar essas discussões, teorias e pensamentos que estavam no movimento negro, no movimento indígena, no movimento ribeirinho, e fazer esse pensamento para a academia. você pensar a produção do saber a partir de lógicas locais e conhecimentos locais. e isso foi bastante produzido dentro das ciências sociais como um todo. Eu não sei se todos aqui são de ribeirinho, mas a ciência de relações internacionais é bem atrasada nesse sentido. Então, esse tipo de teoria foi começar a se incorporar na agenda de pesquisa em 2010, mais ou menos. Dez anos atrás, doze. Enfim, é um processo recente ainda na disciplina e que, com o tempo, hoje já tem muito mais livros que são produzidos nessa área, mas ainda é um processo muito recente. Então, basicamente, a teoria decolonial acredita que muitos mundos podem ser possíveis. Você pode pensar a concepção de tempo, espaço e de construção de sujeitos de forma distinta dessa lógica europeia. Ou seja, você pode ter vários tipos de concepções sobre o mundo que coexistem. Não necessariamente você tem que ter a lógica, por exemplo, pensando no Estado. O que é uma lógica colonial do Estado? São Estados formados por fronteiras fixas e com território delimitado. você tem o indivíduo, o cidadão do Estado é um sujeito nacional e que a única identidade dele é ser nacional. Eu sou brasileiro porque eu gasto dentro do território brasileiro. A partir dessa teoria, você consegue pensar, por exemplo, como populações indígenas constroem outras concepções de território que não necessariamente são as do Estado Nacional. Então, o que essa teoria ressalta é uma busca valorizar na verdade que são os saberes dos sujeitos subalternos, desde o conhecimento do trabalhador, das mulheres, dos gays, dos movimentos antissistêmicos, da antiglobalização, indígenas, negros, enfim, é uma teoria que tenta incluir várias concepções de mundo, não somente uma visão eurocentrada. A principal premissa que eu vou tentar trazer dessa teoria é que a organização dos espaços geográficos nesse espaço geográfico em estados constituídos por fronteiras nacionais não é um processo natural, é uma invenção histórica que foi generalizada, surge a partir de 1600 a formação dos estados europeus, estados modernos e que vai ser generalizada no mundo. Não existia estado moderno na América, não existia estado moderno na Ásia. Isso é uma criação europeia que a partir da lógica da atualização se torna um grande sistema de estados que é um sistema mundo, o que eles vão chamar de sistema mundo colonial, moderno. Então, tudo que a gente pensa hoje, desde a formação desses estados, formação do Brasil, como o Brasil vai interagir no sistema internacional, ela parte de uma lógica europeia de pensamento. É um pensamento colonial que vai surgir em 1648 com o tratado de vestibular. então, a gente tem que começar a parar e pensar sobre como fomos constituídos, quais são os legados que nós temos dessa colonização e, principalmente, que é uma colonização que tem como pilar a ideia de raça. Essas histórias locais que eu falei, europeias, elas vão expandir para o corpo classificando socialmente os sujeitos. A partir da ideia de raça, de uma hierarquização de raça. Quem é branco, ou seja, uma categoria superior e os não brancos, que são inferiores, são sub-humanos. Isso, assim, não vou ficar descrevendo aqui isso, só você pegar qualquer história colonial, você consegue ver os tratados, enfim, a colocação do indígena como escravo e depois mão de obra preta, enfim. Então, essa ideia de raça, ela vai criar uma ideia de eu e do outro. Quem pode falar, quem não pode, quem é silenciado e quem tem a voz legítima, quem é o produtor do conhecimento legítimo desse sistema. e, principalmente, quem deve morrer e quem deve, vou usar a palavra do sub-human, quem deve morrer e quem deve ser feito viver. Ou seja, existem populações que são, enfrentam lutas constantes de resistência para a sua existência. Não é simplesmente um fato contra violência física, mas eles estão lutando para sobreviver nesse sistema. Então, assim, falando de dois conceitos básicos da teoria, que acho que qualquer um deveria, vocês vão deparar com isso um texto quando vocês começarem a ideia de colonialidade, que não é colonização, não é colônia. Colonialidade é essa lógica global de desumanização, de realização de raça, que, apesar dos Estados terem sua independência, não serem mais colônias formais, essa lógica persiste. Então, a forma como nós pensamos, como vemos o outro, como a divisão do trabalho é tudo feita nessa lógica ainda colonial. Ou seja, as independências não implicam um fim dessa lógica da colonialidade. E também existe o que ele chama de decolonialidade, que são a luta contra a colonialidade. São esses movimentos de resistência que vão enfrentar esse projeto global. Senhor, já quase fechando essa parte teórica, é pensar também que a colonialidade tem uma característica muito intrínseca a ela, que é uma naturalização de guerras permanentes contra essa população colonizada, seus costumes e principalmente seus territórios. essas populações são sujeitas a vários tipos de violência física e simbólica, aqui, não vou falar só de violência física, mas contra esses corpos. A violência física, a gente pode pensar vários exemplos, o extermínio, o caso de Anomami, de você deixar crianças morrerem, é um caso de violência simbólica contra esses corpos. Expropriação de território para exploração de recursos, território indígena, isso tudo, você pode pensar a partir dessa lógica colonial. Tortura, estupro desses corpos, então, é o que eles sofrem normalmente e que o projeto vai tentar enfrentar. E também, por exemplo, se pensar a violência simbólica, o processo de aculturamento de populações indígenas, a perda de identidade deles, eles não poderem aprender e esse é o próprio idioma, que, na verdade, isso foi feito durante boa parte do Brasil, principalmente depois de Vargas, que eles eram proibidos de falar os idiomas nativos e aprender o português, isso é um processo de violência simbólica, de perda de identidade, de perda de conhecimento, epistemicídio, muito grave. Então, pensando, eu tento mostrar aqui, é impossível a gente pensar essas lógicas globais sem pensar nesse projeto global que é colonial, que surge basicamente em 1500, que é um projeto racista, um projeto de subjetivação dos corpos, enfim. Então, o que, na verdade, esse projeto, ele não tenta só resistir o projeto local, assim, é um projeto de mão dupla, você não tem como só resistir a lógica colonial local, mas você também tem que resistir a lógica e o grande projeto de dominação global e vice-versa, porque não existe um sem o outro. Então, vou falar em escala, escala local, escala global, estão sempre interagindo uma com a outra, o que torna esse processo muito mais complexo do que muitos analistas de aqui vão falar, não, a lógica, o problema está no internacional, no global, outros vão falar, não, o problema é o local, enfim, essas lógicas, na parte dessa teoria, estão interagindo uma com a outra. então, o projeto de local, de certa forma, vai possibilitar a gente pensar esses corpos subjulhados, subalternos, subalternizados, como um pensador, um teórico, um artista, um ativista, são pessoas que pensam, não só seriam outros, subhumano, mas são agentes de mudança social, que podem construir mundos possíveis a partir dos seus conhecimentos. Mas, obviamente, não vou tentar ser um idealista, vou falar que é um projeto fácil, porque a lógica colonial, ela sempre tenta, o colonizador sempre vai tentar colocar o colonizado na situação que ele sempre existiu, a situação de sujeito inferior. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Maldolado 2, que é falar, a colonialidade, o objetivo é manter os condenados da terra em seus lugares, fixos, imóveis. Então, a ideia é manter essa pessoa em seus lugares e que a exploração continua. Então, essa teoria, em síntese, vou fechar aqui essa parte teórica, ela tenta superar essa visão do protagonismo exclusivo dos europeus, considerando outros tipos de pensamentos de povos e lugares como formas de construir mundos, construir realidades. essa parte teórica, acho que, não sei se ficou muito claro para vocês, porque eu sei que é um pouco confuso, mas depois a gente pode tentar trocar uma ideia. Então, feita essa introdução teórica, eu vou tentar mostrar para vocês como se aplicaria na prática a realidade de Mapuche no Chile e como essas populações têm tentado construir outras realidades. Primeira pergunta, quem são os Mapuche? Na verdade, é uma população indígena, nativa, que ocupa o centro-sul do Chile até Patagônia Argentina. O que significa Mapuche? Mapuche na língua Mapundungum significa gente da terra, ou seja, são populações que estão lá antes mesmo do período colonial. E no Chile, que é o caso que eu estudo, ela significa a maior população, a maior etnia dentro do Chile. No Chile, se eu não me engano, são 12,8% da população constituída de populações indígenas. E desses 12%, 13%, 80% são Mapuche. Então, é bem expressivo a quantidade deles no Chile. E aí, é um caso muito interessante, porque eles têm resistido invasões desde o Império Inca. Não sei se vocês têm na cabeça esse mapa do Império Incaico. Ele vai desde as fronteiras do Império Baia na América Central, vai descendo até chegar a região do Mapuche. Eles não dominam os Mapuche. Vem a colonização espanhola, eles fazem um avanço, começam descendo Santiago, até chegar a um rio que se chama Rio Bilbio. Eles conseguem avançar até esse rio e ali eles não passam, eles não conseguem colonizar essa população. Então, eles mantêm seus territórios, eles mantiveram autonomia política, social, seus modos de ver o mundo, de interagir. Enfim, é um caso muito interessante por isso. Só que, com a independência do Chile, eles passam por um processo que é chamado da historiografia chilena, isso já tem mudado o nome, mas, tradicionalmente, é chamado de pacificação da Aracania, que é o processo da República chilena de incorporar esses territórios para a República, ou seja, guerra. Não tem outras explicação. Ninguém vai falar, ah, toma aqui meu território. Não, não é assim. Então, foi feito com o Chile, foi guerra. Foi matar a população indígena, controlar o território. Então, a partir dessas guerras de conquista, guerra que o José Bengoa, que é um historiador, vai falar que é guerra de extermínio mesmo, não é só conquista, é isso, para exterminar essa população. E, a partir desse processo, essas terras tomagas, que é o território ancestral dos Mapuche, foram ser colonizadas pelos criodos chilenos, argentinos, que foram levados para lá, e também colônias europeus, assim como o Brasil, teve uma colônia alemã, e suíça, em Santa Catarina. A China passou pelo mesmo processo de enriquecimento, de doação de terras para essas terras indígenas, para esses colonos, e o que gerou, de certa forma, uma era de pobreza, marginalização dessas populações do Chile, que até hoje, se for no Chile, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, se for na Avenida Huygens, em Santiago, você vai ver a mulher que vai estar vendendo um chocolate, sentada na calçada, vai ser uma mapute. Isso é claro, você não vai ver o ingresso à universidade também, isso vai afetar toda a vida dessa população. Mais especificamente, a partir da ditadura do Pinochet, em 73, existiu um projuleto geopolítico neoliberal de você integrar essas áreas tidas como subdesenvolvidas, o sul, que eram territórios, fazendas, florestas, a uma lógica do capitalismo global e do território. Você tenta integrar e produzir riqueza, é uma ideia de desenvolvimento e de exploração desse território. Esse incentivo fiscal para essas grandes empresas, o que possibilitou que, hoje em dia, eles ficaram muito restritos a pequenas porções, as reservas e algumas reservas com o Pinochet, empresas tiveram o direito de explorar essas reservas, se tornou uma espécie de propriedade privada dessas empresas. então, a partir da década de 90, com a redemocratização, quando o Pinochet sai do poder do Chile, os Mapuche acreditaram que poderia ter tido, poderia ocorrer algum tipo de mudança nesse sentido, nessa lógica de exploração, que eles teriam mais acesso à terra, alguma conquista social, alguma intercultural. só que, na verdade, não significou muita mudança para eles. Eles continuaram, o projeto neoliberal, o geopolítico neoliberal, continua existindo, eles continuaram sendo dominados, as empresas transnacionais, que hoje as maiores produtoras de papéis são nessa região do Chile, continuam atuando e eles continuam para a situação de pobreza extrema. Então, a partir desse olhar, dessa falta de vontade política das elites chilenas, começaram a surgir movimentos sociais muito organizados. E o principal deles, hoje, se você ligar o jornal hoje no Chile, eles vão estar falando sobre a coordenadora Aralco Maíro, que foi fundada em 97. E aí é um caso muito interessante, porque a descrença deles foram tanto com o Estado que eles começaram a usar a violência para reconquistar esses territórios e resistir à exploração do Estado chinelo contra eles. Então, eles pegam em armas. Eles vão, eles vão queimar fazendas, eles vão invadir o território tradicional deles. Enfim, é um movimento bem radical nesse sentido. Mas eles também tem uma ideia de, assim, eu estou tentando estudar esse caso específico, mas eles têm uma tentativa de reconstrução de uma cosmovisão que vende antes desse processo, antes da invasão europeia. Então, eles têm uma tentativa de resgate dessa identidade deles, de forma que eles, como dizer, eles interagem com a natureza, como eles pensam o mesmo mundo, sabe? Enfim, mas, a partir dessa lógica de violência, o governo começou a utilizar a repressão através da polícia. Isso foi virando uma escalada do conflito social sem igual. Hoje, se você parar de pensar, um dos maiores problemas internos de segurança nacional do Chile é esse conflito territorial. A partir de 1999, então, isso foi um boom de protesto, de confronto com as polícias. E, por outro lado, o governo chineno, se utilizando de legislações mais agressivas, por exemplo, lei de Seguridade Interior do Estado e a lei de Antiterrorismo para perder essas lideranças. Mas, assim, eu quero lembrar que os movimentos são distintos, não é só a co-educadora que atua, tem vários outros movimentos sociais que estão atuando ali, muitos deles sendo presos, líderes, e é isso. Agora, acho que foi, semana passada, acho que 20, não vou lembrar o número, mas 20 presos, acho que 20, presos políticos que fizeram greve de fome por 80 dias. enfim, é um problema bastante drástico na sociedade chinena hoje. E, principalmente, após 2020, quando o governador, o presidente Pinheiro, declarou estado de exceção em militarização dessa região, ou seja, desbotaram polícia, exército, pleito de guerra, para enfrentar a população que a grande maioria não está armada, está fazendo manifestação em Tebu, ou está fazendo em Concepcion, que são as capitais ali da região. não, não é? Enfim, mas o que é interessante é que essas populações existiram por 500 anos e eles não vão insistir. Então, eles continuam resistindo através de vários movimentos distintos, lembrando, não todos são violentos, outros, tem movimentos que acreditavam na Constituinte agora, que tentam pela via institucional, não tem como entrar aqui, porque o tempo é muito curto, mas quem tiver interesse depois a gente pode até conversar mais. Então, eles estão sempre resistindo a essa guerra permanente e lutando contra a expropriação desses territórios. Outra forma que eles tentam resistir a esse projeto, que é global, é através do âmbito global. E o que o Marshall Leia, um autor canadense, ele vai chamar de diplomacia indígena. Os movimentos Mapuche, eles mantêm relações com os movimentos Mapuche da Argentina, que é uma escala regional, e outros grupos aqui na América do Sul, mas também atuam nas Nações Unidas através de fóruns de direitos humanos, principalmente que envolvem temáticas de populações indígenas. E assim, tem algumas conquistas que eles tiveram e iniciativas também no âmbito do direito internacional, se você pensar a convenção da OIT 169, Decaração sobre o Direito dos Povos Indígenas em 2007, tem conferência mundial dos povos indígenas no âmbito da ONU, que foi feita a partir de 2014. de 2014. Então, eles têm uma lógica de entender essas resistências, que essa luta não é só contra a colonização interna. Então, é também contra esse sistema mundo colonial, moderno, e o mais interessante, eles utilizam dessas ferramentas que foi imposta à ONU, uma criação 48, que são basicamente dos países vencedores da guerra, eles utilizam essa normativa internacional para auxiliar na luta deles interna também. Então, essas lógicas, e é interessante, você está sempre vendo essas lógicas globais e locais interagindo. Enfim, o movimento recente que agora eles tiveram foi a Constituinte Chinena, não sei se vocês ouviram falar já, mas os movimentos do Mapuche foram uma ala, talvez, que eram mais força dentro dessas manifestações de 2019 no Chile. e que exigia basicamente o fim da Constituição de 1980, que era uma Constituição do Pinochet. Então, 80% da população chilena votou a favor que fosse feita uma nova Constituição, por acreditarem que aquela Constituição era antidemocrática. E aí, com a formação da Constituinte, tiveram, teve a presidente da Constituinte, que foi o Mamacute, Elisa Laucone. Eles tiveram acendos reservados também à população em Mamacute. Era, para ser, na verdade, uma Constituinte bastante progressiva na América Latina, a níveis de pensar uma ideia de plurinacionalidade, igual foi feita na Bolívia, foi feita no Equador, e que incorporaria principalmente ideias de controle das instituições e suas formas de vida, vida, determinação e a ideia de plurinacionalidade. Esse é um tema central. contudo, houve um movimento hegemônico colonial, que foi chamado de Echassu, que foi feito basicamente pela direita, mas não só a direita, o movimento da esquerda também se uniram contra essa proposta constituinte. uma série de desinformações falando que o território do Chile se dividiu, e, na verdade, não é isso, não está dividindo, na verdade, está reconhecendo uma população como uma nação, reconhecendo a identidade dele, e, óbvio, eles querem o território que era deles, e eu acho que isso, e isso foi um problema, no entanto, que a constituinte foi, a constituição foi negada em votação, e, para pensar, é sempre, eu falei mais cedo, é o colonizador tentando mantê-los naquela situação que sempre tiveram, eles não conseguem aceitar o mínimo, você dá o reconhecimento, porque muitos achavam que o constituinte não ia ser suficiente, mas seria um passo interessante para mudar um pouco a realidade dele, e nem isso, e agora precisamos de outro processo de formulação de constituição, que eu não sei o que vai dar, na realidade, não me perguntem também, porque eu não vou saber prever o futuro do que vai ser no Chile nesses próximos anos, mas, a partir de 2019, foi um processo interessante, foi uma euforia, da América Latina como um todo, assim, olha, o Chile vai mudar, na verdade, não foi, e hoje, esses movimentos estão cada vez mais reticentes a qualquer proposta que vem do Estado, enfim, é um problema complexo que eu estou tentando entender um pouco mais ainda, então, o que eu, basicamente, vou tentar fazer aqui é tentar mostrar para vocês outras formas de pensar relações internacionais, fornecer algum tipo de ferramenta para vocês entenderem, analisarem e também proporem mudanças, olhando para essas várias outras realidades que vão resistir a essas lógicas coloniais e pensando também que podem existir outros mundos possíveis, em que o outro não é só um sub-humano, mas o outro é um agente de mudança, com agente que pensa, com agente que tem esse conhecimento válido e legítimo, e incluindo, é uma ideia de inclusão, não é de exclusão, você falar o europeu não pode falar mais, não é isso, você incluir várias lógicas e que sejam aceitas interagindo umas com as outras. E assim, já encerrando minha fala, eu acho interessante a gente parar também para pensar outras formas, não só o movimento Mapuche, mas eu acho que essa ferramenta é de possibilidade de pensar vários outros tipos de movimento, os apatismos, o Tchapas, foi um movimento que também teve influência desse Tchapas do México, os movimentos indígenas na Bolívia, em Equador, e existem outros também, você pensar numa escala mais nacional aqui, talvez o movimento ribeirinho, você tem várias outras, eu sei que o professor Thiago também já trabalha no tema de teoria decolonial, pensando a diáspora africana, enfim, tem um mundo assim que a gente pode pensar em relações internacionais que não necessariamente a gente precisa ficar só preso nas lógicas de Estado, nas relações entre Estado, conflito entre Estado, guerra na Alcânea, não estou falando que não é importante, é importante sim, mas também a elite fornece uma ferramenta que você pode pensar diversas outras atividades urbanas aí, eu acho que foi um pouquinho que eu tentei fazer aqui hoje. É isso. Muito obrigada, Matheus, tenho certeza que os alunos vão ter muito o que pensar, repetir, mesmo os alunos dos outros cursos, de alguma forma, eu acho que vai uma oportunidade para a gente ter esse aprendizado interdisciplinar e ter um pensamento para além do pensamento tradicional. E não sei se eles estão tímidos, mas gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, comentário. Alguém? nada? Estão tímidos, estão tímidos. Tem certeza, gente? Ali, aonde? Boa noite. Cara, eu queria fazer uma pergunta, se puder, tudo, a primeira é se essas pessoas possuem, se esse grupo nativo possui algum tipo de entrada no Estado do ponto de vista de um cargo dentro de um governo para tentar trazer uma condança de dentro para fora, não necessariamente com uma tentativa de revolta, de revolução, de manifestação, mas também algo interno, vamos propor uma lei, propor algum tipo de comissão para isso. E eu queria saber também se o Brasil, de alguma forma, tem algum tipo de tentativa de participação, de tentar ajudar de alguma forma, o Brasil fica totalmente alheio nessa situação e também parabenizar pelo tema, pela ousadia de falar sobre o tema que é polêmico e gera muitos debates e parabenizar pela palestra também. muito obrigado. Essas populações, se for para pensar, não ocupavam cargos eleitos. Poucas exceções, prefeitos locais, vereadores, eu não tenho os dados aqui agora, mas depois eu posso até fazer essa pesquisa para você, mas eles não conseguiam adentrar ao setor público, à política oficial. E aí a gente pode pensar várias coisas, por que eles não adentram? Será que os próprios Mapudes não votam neles? Ou eles não têm expressão de eleger cargos? Enfim, é uma problemática porque você pode, eu conversei uma vez com uma, sem outro caso, na Argentina, as pessoas têm descendência Mapute, só que eles negam. É nítido, a pessoa fala minha avó é Mapute, só que isso não pega bem para eu ser. Eu quero ser Argentina, eu quero ser, é a lógica que eu falei, é a lógica colonial, você pensa a partir da ideia de ser branco, eu quero ser branco. E assim, como esses movimentos vão se organizar no Chile, para adentrar a política oficial é complicado. Eu fiquei muito, eu estava até conversando com o orientador do doutorado, ele também pesquisa os Mapute, e quando veio a constituinte, a gente falou, pô, agora sim, agora a gente vai ter uma entrada no Estado. Ele virou para mim e falou, Matheus, fica calmo, não seja eufórico, porque o Chile é muito mais complicado do que a gente imagina. porque aqui, 2020 foi um ponto que todo mundo achou, cara, vamos ter uma, e a proposta era, você tem um número de cadeiras reservadas a Mapute. Isso era uma proposta constante. E que na verdade não foi efetiva. Aí começa aquela campanha que foi o Dura Tiaussa, eles estão sendo privilegiados por terem cadeiras especiais, enfim. E, não, assim, eu acho que a curto prazo eu não consigo ver eles adentrando a política, obviamente, fora um caso ou outro. O Boric, agora, ele entrou com uma agenda de apoio, as populações Mapute, o Boric é o presidente, para quem não sabe, o Chile que foi eleito agora, e, ao mesmo tempo, ele conseguiu não fazer nada e as populações voltaram contra ele. Então, é um caso muito complicado, muito complicado, que vai ter muito debate. E, a outra pergunta, se o Brasil tenta auxiliar o Chile, as relações com o Chile do Brasil, infelizmente, não são igual o Brasil e a Argentina. Você vê, quando o presidente Lula foi eleito, ele foi a Argentina, recebeu os países do Mercosul, basicamente, foi o Uruguai, o Paraguai, não sei se foi o Paraguai, mas, enfim, são essas lideranças mais do Prata. O Chile não tem fronteira física com o Brasil, isso talvez, seja, historicamente, também, as vigações não são tão intensas. Então, eu acho que essa relação do Brasil com o Chile, principalmente nessas questões domésticas, se torna praticamente inexistente. Acho que é isso. Tem mais uma pergunta. Essa é a sua do Brasil. Eu queria saber um pouco a relação dos Estados Unidos nesses atletas que tiveram contra a população na Chile, não sei o que você falou, a influência deles. nisso. Porque eu lembro de ter ouvido isso no ensino médio, mas foi muito por cima. Que os Estados Unidos teve uma influência muito grande dentro do Chile nessa época pra boicotar as eleições. Nessa última eleição? Não, antes. Você estava falando antes. É. Ah, durante a ditadura de Pinochet? Ah, assim, é. O Pinochet foi... Assim como toda a ditadura na América Latina foi financiada diretamente pelos Estados Unidos. E se eu não estou falando em qualquer documentação que você pega, você não vai ver isso, sabe? Isso é incontestável e, ao mesmo tempo, não só financiava com o dinheiro, mas também financiava com o equipamento, né? Militar, enfim. E isso, o Chile, é um caso interessante, porque foi o primeiro país a dotar de fato um modelo neoliberal na América Latina. E... E aí, as consequências, assim, você pode pensar se deu certo, não deu. Mas isso, essa rotação desse modelo não vem sozinho, né? Vem com uma lógica global, que é uma lógica que eu falo que europeia, mas não é só europeia. Hoje em dia, quem reproduz essa lógica são os Estados Unidos. E principalmente na América Latina. Você não tem como pensar a América Latina hoje se você não pensar a relação dos Estados Unidos com esses países. É influência direta. Não tem outra forma de se pensar em como eles produzem esse tipo de dominação. No meu caso, no período do Pinochet, isso foi muito escancarado, principalmente, com o que a gente tem de documento hoje. A gente consegue ver isso muito mais fácil. inclusive na formação de militares, né? Isso é um caso que eu acho muito interessante parar para pensar. Você pensar, os Estados Unidos do Pentágono, eles têm um curso, o Fabílio pode até falar melhor que eu, da W. J. Perry, que é um centro para os estudos hemisféricos da América do Sul, da América Latina, e é basicamente tentativa de influência para os oficiais brasileiros. Criar um módulo que seja a partir de uma visão americana do que eles querem que seja esses oficiais e como eles vão interagir com essa sociedade na América Latina. Então, assim, voltando aqui, só para falar a influência dos Estados Unidos é enorme, vai ter, acho que também a gente não cabe aqui ser inocente e falar ah, eles são bonzinhos. Não, também, acho que essa lógica maniqueísta nas relações nacionais não é muito interessante você só olhar que existe um lado bom e outro ruim, mas pensar que eles vão estar exercendo a influência que é o quintal deles tradicional. e como essas populações locais e outras populações vão também resistir a esse tipo de projeto. Porque a resistência, como eu disse, não é só local, é uma resistência contra esses projetos que vêm do âmbito global. Acho que é isso. Não sei se te respondi, não. Bom, Matheus, boa noite. Ótima palestra, primeiramente. E assim, aproveitando um pouco da pergunta do colega, falando um pouco das relações diplomáticas, você disse que os Mabuti têm algumas iniciativas diplomáticas e a pergunta dele foi em relação ao Chile e ao Brasil. Eu queria saber se essas iniciativas diplomáticas elas tomam alguma atitude em relação ao Brasil, por exemplo? Se elas tentam interagir com o Brasil ao centro do governo do Chile e especialmente hoje que a gente tem um ministério criado do indígena. E eu queria saber também se essas relações entre os Mabuti do Chile e da Argentina, se elas são intensas, como é que funciona a distância geográfica, se acaba trazendo uma curiosidade de fronteira, alguma coisa do gênero? Então, pensando nessa diplomacia indígena Mabuti, com o Brasil, eu acredito que não não era intensa, mas agora, por exemplo, eu vi uma entrevista da Sônia de Guajajara fazendo referência ao movimento Mabuti. então, acho que seria interessante pensar também como que vai ser isso agora. Porque a população indígena nos fóruns internacionais, eles não têm... essa é uma ilusão também pensar que eles estão... não vai sentar com o presidente no país, não vai. São fóruns específicos de direitos humanos que eles vão lá, vão dialogar, vão propor algumas coisas para ir para os estados tomarem decisões. Então, salve, talvez, agora, com essa iniciativa do Brasil, de um ministério indígena, talvez, possa ser que essas relações com a diplomacia Mabuti e esses movimentos se intensifiquem. Mas, normalmente, não, não tem, sabe? O Estado, eles estão dialogando entre eles e em alguns fóruns, e, óbvio, tem estados que vão querer entender, a França tem muito interesse, enfim, alguns estados tentam, sim, interagir, mas é pouco, não é expressivo. E a outra era sobre... A relação entre os mapos chilenos... Ah, sim, sim. Então, é... Na verdade, o que dividem eles são os estados nacionais, essa fronteira imaginária que foi traçada ali. Porque, tradicionalmente, eles têm... Ali no Chile, tem a cordilheira, você passa a cordilheira, você tem a argentina. Então, esses povos cruzavam de um lado para o outro na maior naturalidade. Hoje, apesar de que é uma fronteira, enfim, eles continuam fazendo isso, porque muitos têm parentes, né? Eu estou... Assim, isso só é uma região de fronteira. Os mapos estão lá para o sul da Patagória também, regiões mais densas, mais do interior da Argentina. Mas, em termos de geográficos ali, é bem próximo. E o que faz com que eles mantenham. O interessante, talvez, é pensar como esses movimentos organizados vão interagir um com o outro. Sabe? eu não posso te dar essa informação, porque, no Brasil, pesquisa sobre isso é praticamente dura. Sei lá, quem estuda mapute no Brasil é... Talvez... Eu não posso te dar um número, ele é muito pouco. Então, carece de pesquisa sobre isso, Como essas populações estão interagindo com o outro. é como é feita essa diplomacia. Como a gente... Como essa diplomacia que a gente não dá entre esses ângulos internacionais. Não tem ninguém analisando esses documentos. Sabe? Nesses fóruns. Tem ninguém. Se você abrir o arquivo da ONU Genebra, vai ter uma série de documentos lá para explorar. E ninguém faz. Infelizmente. Mas... Não sei. Acho que é isso. Aqui a última vez vai encerrar a noite. Boa noite. Olá, Matheus. Boa noite. Você disse muito sobre a questão do Chile, a questão do mapute, tudo. Existe uma relação com essa coisa da cultura, com os indígenas e tal, muito ligada com o Brasil. Tudo que acontece lá teve um reflexo aqui também da ditadura e tudo. Essa questão muito escondida dos indígenas, não ter o reconhecimento devido. Inclusive, eles lutam e aqui também sempre lutam por ter o reconhecimento, devido ao reconhecimento em um lugar de vaga. Será que algum dia eles ocuparão esse lugar e realmente isso irá acontecer com mais força, com mais intensidade? Isso já acontece com protégicos, mas eu digo na questão política, dentro ali mesmo, fazendo a diferença. Porque nós também vemos isso, esses reflexos aqui no Brasil, mas não existe o devido reconhecimento da cultura, porque, assim como você disse, os brancos chegaram aqui e realmente queriam refazer toda a questão da língua, da cultura e tudo. Será que algum dia isso irá acontecer? É um futuro muito utópico, fora do mundo? É utópico? Eu acho que eu não sei, porque a utopia é bom, a gente tem um caminho a seguir. Eu acho que o utópico, nesse sentido, é interessante. O projeto de colonial propõe isso. e eu, eu tenho estudado nisso, é que ele não vai desistir. Isso não vai mudar, porque o Estado vai continuar matando, vai continuar matando. E ele, se continuar com o país determinado, vão continuar lutando, porque é o que sobra para eles. Então, se vai conseguir ou não, eu não sei. Espero que consiga. Mas, é um processo histórico de longa duração. Talvez a gente não esteja mais nesse mundo, mas, na próxima geração, pode ser que tenha alguma mudança e são muitas e faltas. Por exemplo, tem governos que vão tentar fazer algum tipo de auxílio, vem outro que retoma, acaba com todo o projeto. Enfim, o que eu posso dizer é que essas resistências não vão morrer. Independente, você pode botar exército lá, você pode militarizar a área, eles vão continuar lutando, sabe? E pensando também, é interessante, eu vejo algumas mudanças. Eles retomaram, por exemplo, o ensino de Mapundum nas escolas, se eu não me engano, acho que era 10% da população, não posso ter esse dado certo, a população Mapute fala o idioma nativo deles. Ou seja, eles perderam praticamente todo. os jogos deles de interação à música, e eles estão no resgate à religião. Então, isso é um processo todo de resgate que eles não tinham e que está sendo renascido agora. Isso no Brasil também, esse movimento de gênero no Brasil. mas, isso é interessantíssimo de se pensar, sabe? É como, apesar de toda opressão que tem, retirar de território, violações de diversos tipos, eles vão continuar lutando. Então, você vai conseguir, é o que eu consigo, ou com um avanço. a curto prazo, eu gosto muito de dar a resposta para o que isso vai acontecer. Não posso falar isso, mas, espero que eu consiga. Obrigada, Matheus. Eu acho que tem muitas perguntas ainda, mas o Matheus pode passar o contato no meio dele para todo mundo. Tem alunos aqui, tipo o Hugo, bem interessados nesse tipo de pesquisa. Então, mais uma vez, obrigada por se ter vindo, foi excelente. Queria agradecer a todos também, mais essa noite. E é isso. Obrigada. Obrigada.